Música Soldagem por resistência A soldagem por resistência, resistance welding, compreende um grupo de processos de soldagem nos quais o calor necessário à formação da junta soldada é obtido pela resistência à passagem de corrente elétrica através das peças sendo soldadas. O aquecimento da região da junta pela passagem da corrente elétrica abaixa a resistência mecânica do material permitindo, através da aplicação de pressão, a deformação localizada e assim a soldagem por deformação da junta. Em alguns casos, ocorre uma fusão localizada na região da junta. Assim, neste processo de soldagem pode ocorrer a formação da solda tanto por fusão como por deformação. Contudo, por razões puramente didáticas, a soldagem RW será considerada como um processo de soldagem por deformação. Existem quatro processos principais de soldagem por resistência Soldagem por ponto Resistance Spot Welding Soldagem por projeção Resistance Projection Welding Soldagem por costura Resistance Sane Welding e soldagem de topo por resistência Upset Welding conforme a figura acima. Na soldagem por ponto, dois eletrodos cilíndricos aplicam pressão e permitem a passagem de uma alta corrente elétrica em um ponto concentrado de uma junta sobreposta conforme a figura 20A. Em condições adequadas de soldagem, o aquecimento por efeito joule da região entre os eletrodos permite a fusão localizada da região de contato entre as peças. A pressão aplicada pelos eletrodos no metal de base causa a deformação plástica do material sólido em torno da lente de material fundido, o que impede condições adequadas de soldagem o vazamento deste material fundido e ainda o protege do contato com o ar atmosférico. Com a interrupção da corrente, a temperatura cai rapidamente com a difusão do calor para eletrodos, em geral refrigerados à água, e para o restante do metal de base, formando-se assim um ponto de solda conforme a figura acima. A formação de um ponto de solda é muito rápida, por exemplo, na soldagem de finas chapas de 1,6 mm de espessura com uma corrente de cerca de 12.000 A, necessita-se de um tempo de aproximadamente 0,25 segundos. O processo é mais usado na união de peças com espessura inferior a 3 mm em juntas sobrepostas quanto à estanqueidade da junta não é muito importante. Encontra larga aplicação, por exemplo, na fabricação de carrocerias de veículos. O processo de soldagem por costura é muito similar à soldagem RSW. As principais diferenças sendo a utilização de eletrodos na forma de disco que podem se deslocar ao longo da junta com uma dada velocidade e a aplicação de uma sequência de pulsos de corrente enquanto os eletrodos se movem, conforme a figura 20B. Desta forma obtém-se uma sequência de pulsos que se sobrepõem e formam a solda de costura. Este processo permite, assim, a soldagem rápida de chapas finas, podendo as soldas serem obtidas diferentemente daquelas obtidas com RSW estanques. Velocidades típicas de soldagem são 25 mm por segundo para chapas de aço de 1,6 mm e 1,7 mm por segundo para chapas de 3 mm. A soldagem por projeção é também muito similar à soldagem RSW. A maior diferença reside na conformação ou usinagem, em uma das peças de projeções por onde a corrente passará preferencialmente e, portanto, onde o ponto de solda será formado, conforme a figura 20C. Como consequência, eletrodos grandes e planos podem ser usados e mais de um ponto de solda pode ser formado de cada vez. Pinos, parafusos e outros tipos de apêndices podem ser facilmente soldados às chapas finas por este processo. Os processos descritos anteriormente são usados na forma semiautomática, na qual o operador posiciona as peças entre os eletrodos do cabeçote de soldagem que pode ser estacionário ou portátil, aperta o gatilho que inicia a sequência de soldagem e depois libera a peça do cabeçote de soldagem ou automática, na qual todas as operações são controladas pelo equipamento. Na soldagem por pontos em particular, observa-se o uso crescente dos robôs industriais para a sua automação. Na soldagem de topo por resistência o W ao contrário dos processos anteriores trabalha-se conjuntas de topo sendo esta comumente usada para a união de arames tubos anéis e tiras da mesma seção transversal. Neste processo conforme a figura 20D as duas peças são colocadas em contato e pressionadas uma com a outra. A seguir a corrente de soldagem é ligada passando das garras para as peças e através destas. A região de contato entre as peças onde a resistência elétrica é maior é aquecida por efeito Joule o que causa uma redução de sua resistência mecânica. Como resultado esta região passa a ser deformada plasticamente por ação da força de compressão aplicada inicialmente a qual pode ser aumentada quando a junta estiver adequadamente aquecida. A deformação plástica leva a formação da solda e de uma rebarba lateral entre as peças para onde as impurezas da região da junta tendem a migrar conforme a figura 20D. Ao final do processo a corrente é desligada permitindo o resfriamento da solda. Em alguns casos é possível aplicar ainda um tratamento térmico após a soldagem pela passagem de uma corrente menor que a usada na soldagem. Um contato uniforme entre as peças na região a ser soldada é fundamental para garantir uma união isenta de continuidades com o processo UW. Assim, este processo não é adequado para a união de peças com uma grande seção de contato ou com um formato complicado. Para estes casos, o processo de soldagem por centelhamento FW tem um melhor desempenho. Soldagem por centelhamento A soldagem por centelhamento Flash Welding é muitas vezes classificado como um processo por resistência, pois apresenta diversas características e aplicações similares à soldagem de topo por resistência. Na soldagem FW conforme a figura acima, as peças a serem soldadas são aproximadas sem contudo as suas superfícies entrarem em contrato. A energia elétrica é ligada e então as peças são colocadas em movimento relativo de forma a se aproximarem com uma velocidade constante. Este movimento causa o contato elétrico das superfícies a serem soldadas das peças, inicialmente em poucos pontos onde ocorre a formação de um arco elétrico, centelhamento. Por ação do centelhamento, ocorre a vaporização dos pontos em contato, permitindo desta forma que novos pontos entrem em contato e o centelhamento se espalhe por toda a superfície da junta. Após um certo tempo de centelhamento, quando todas as superfícies a serem unidas estiverem suficientemente aquecidas, a corrente de soldagem é desligada e as peças são fortemente pressionadas uma contra a outra, sofrendo considerável deformação plástica nas superfícies da junta, o que leva à formação da solda. A soldagem por centelhamento tem aplicações similares ao processo UW. Contudo, como a ação de centelhamento permite um aquecimento mais uniforme da junta, mesmo com condições piores de preparação superficial, o processo FW pode ser utilizado para peças de maior espessura e de formato mais complicado. O processo é muito usado na fabricação de tubulações e de rodas de canos e caminhões e na união de trilhos. Por outro lado, o processo é mais complexo e o seu equipamento tende a ser mais caro e complicado. Soldagem por alta frequência Na soldagem por alta frequência, High Frequency Induction Welding, são utilizadas bobinas por onde passa uma corrente de alta frequência que causa o aparecimento de correntes induzidas na região da junta das peças que estão sendo soldadas. Estas correntes aquecem a junta por efeito Joule, o que facilita a deformação localizada e a formação da solda com aplicação de pressão. Desta forma, este processo apresenta grande semelhança com a soldagem RW, sendo considerado por diversos autores como um processo de soldagem por resistência. O processo é bastante usado na fabricação soldagem longitudinal de tubos e perfis de aço de parede de pequena espessura de cerca de 0,13 mm, podendo ser usado também para tubos de grande espessura de parede até 25 mm, com uma grande velocidade de soldagem até cerca de 300 mm por minuto, sendo adequado para aplicações mecanizadas ou automatizadas onde um grande volume de produção é necessário. O aquecimento da junta tende a ser bem localizado, minimizando as alterações do metal de base. O processo pode ser usado para diferentes metais e ligas, incluindo aço carbono e de baixa liga, aço inoxidável e ligas de alumínio, cobre, titânio e níquel. A figura acima ilustra a soldagem HF e W. soldagem por fricção A soldagem de fricção, friction weld, é um processo que utiliza energia mecânica em geral associada com a rotação de uma peça para geração de calor na região da junta a ser soldada. Após o aquecimento adequado da junta, as peças são pressionadas para a formação da junta. A figura acima ilustra a soldagem por fricção. O processo é em geral usado para a soldagem de peças de simetria cilíndrica como tubos e barras que podem ser de metais dissimilares. O processo pode também ser aplicado através da rotação e pressão de uma barra contra a superfície de uma peça para a deposição de revestimentos especiais sobre esta peça ou a soldagem de um pino no interior desta. Na década de 90 foi desenvolvido um processo de soldagem por fricção que utiliza a passagem de uma ferramenta em rotação entre as faces da junta para agilizar a união das peças. Este processo tem sido aplicado principalmente na soldagem de ligas de alumínio. de uma ferramenta de uma ferramenta A CIDADE NO BRASIL